Assim diz o Senhor, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça me darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas e eu serei o seu Deus e Ele será meu filho. Eu não vou desistir na caminhada, nem largar a cruz que me foi dada. Por isso estou aqui pra adorar, meu coração entregar, não troco Jesus por nada. O inimigo quer me destruir, mas Ele não vai conseguir. Eu louvo ao meu Deus de coração e tenho a convicção que daqui eu vou partir. Eu voarei, eu partirei, encontrarei Jesus de Nazaré. Eu vou tocar, vou abraçar, lá eu verei como Ele é. Sou de Deus um vaso escolhido Para ministrar o seu louvor. Convocada para ganhar vidas que estavam destruídas, eu entrego ao Senhor. Foi me confiado essa missão e eu não posso desistir. Eu louvo ao meu Deus de coração e tenho a convicção que daqui eu vou partir. Eu voarei, eu partirei, encontrarei Jesus de Nazaré. Eu vou tocar, vou abraçar, lá eu verei como Ele é. Eu voarei, eu voarei, eu partirei, encontrarei Jesus de Nazaré. Eu vou tocar, vou abraçar, lá eu verei como Ele é. Eu verei como Ele é. Como Ele é. Eu verei como Ele é. Como Ele é. Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Chico Chagas. Na oração da manhã de hoje, eu tenho uma mensagem para a sua vida. Estamos numa série de mensagens falando do amor de Deus. O amor imensurável de Deus por cada um de nós. Hoje, vamos falar sobre a mulher samaritana. A mulher que todos queriam, apedrejá-la, matá-la. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ido atrás dele, Jesus fazia e batizava, e eles estavam acusando que Jesus batizava, mas eram os discípulos de João. Ainda que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas eles queriam acusá-los. Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Jacó dera o nome a seu filho José, e achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta, veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana, Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria de dar a água viva. Disse-lhes a mulher, Senhor, Tu não tens com o que tirar? A água do poço é fundo? De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu os seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, Todo que beber desta água tornará-te sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará dele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então a mulher samaritana disse, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama o teu marido e vem. Respondeu ela, Não teu marido. Disse-lhe Jesus, Disseste bem a verdade. Não tem marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, a mulher, Crê-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. Replicou-lhes a mulher, Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas essas coisas. Disse-lhe Jesus, Eu sou o que te falo contigo. Que nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher, todavia nenhum lhe perguntou O que é que procuras ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde, vede, um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito, seria este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus Cristo. Essa passagem bíblica mostra o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E nós vamos ver agora um vídeo que fala exatamente dessa passagem bíblica. Preste atenção. É muito autêntico este vídeo. É o amor de Deus expressa nesse vídeo. Escuta. Dağmici biber. Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Por que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com o que a tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacob que nos deu esse poço bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias que se chama o Cristo vem e quando ele vier nos anunciará a tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Nesse momento a mulher tem a revelação de Jesus Cristo dizendo eu sou o que agora falo contigo. Aquele momento na vida dela era tudo o que ela esperava era ter um encontro com Deus. E Jesus ao falar ao coração da mulher samaritana ele disse a ela que Deus tinha o que ela mais queria um amor verdadeiro. O amor que ela tinha buscado em tantas vidas aquela mulher que tinha sofrido tanto nos braços de tantos homens agora encontrava em Jesus Cristo. O amor que a compreendia que seria capaz de perdoá-la e mostrar para ela os caminhos a serem seguidos. A mulher samaritana está em muitas mulheres hoje em dia que tentando ser feliz se relacionou várias vezes e são apedrejadas pela sociedade moderna. Pouca coisa mudou daquele tempo para hoje. Ainda hoje as mulheres são discriminadas apontadas mas ninguém quer viver a sua dor. Mas nessa mensagem de hoje nós estamos aqui para dizer que Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe exatamente o que você sente o desejo que você tem de ter uma vida plena de felicidade de alegrias e ele te compreende. Vamos orar? Nessa oração vamos pedir a Deus eterno Pai soberano Deus Pai querido Deus amado nós glorificamos o teu nome e agradecemos agradecemos Deus pela sua compreensão pelo seu amor o amor do Senhor que dura para todos sempre Deus a sua misericórdia que nos alcança cada dia. O nosso pedido agora é para que o Senhor visite cada coração aflito cada coração cansado de tanto sofrer de tanto buscar a felicidade sem poder encontrá-la. Pai fala aos corações dos teus filhos e filhas confortando-os enchendo-os da paz que excede todo entendimento da tua verdadeira paz. Abre as portas Deus para dar aos teus filhos aquilo que precisam para sobreviverem. Eu entrego em tuas mãos cada família que nos acompanha cada irmão cada irmã que a pão da vida distância a Deus. Pai eu peço a tua recompensa para os dizimistas ofertantes da tua obra que fazem a sua obra junto conosco Pai com amor com alegria no coração. Recompensa os meu Deus abrindo as portas e derramando o Senhor do teu santo espírito das tuas bênçãos maravilhosas sobre suas vidas. É isso meu Deus amado Pai querido que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos amados do Senhor nos encontramos daqui a pouco no culto do lar. fiquem fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo inscrevam-se no canal marque o sininho e deixem nos comentários o seu pedido de oração. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e